E aí, cara? A gente precisa de um rodo pra secar a quadra. É, mano. Eu não quero jogar futebol, né, pô? Você quer jogar bola? Sim. E você? E você? E você? Claro, mano. E você? Ó, a gente tá pronta aqui pra jogar, mas tá chovendo e a quadra tá molhada, mano. Ó. Puxa. A culpa é sua, né? Que isso? Olha isso, é um cheio de respeito. Ai. Que isso? Tudo do RJ. Fiz que não caiu. Eu ia correr, mas vou ver se eu vou cair. Vai. Boa. Sobe. E derrubou. Derrubou, ei. A gente pediu o rodinho pra secar a quadra, aí falaram que vão secar a quadra. O que você acha disso? Jogo. Você vai gravar o jogo pra nós. O jogo vai ser pegado, hein? Tudo profissional, olha. Olha o tamanho. É a qualidade da altinha, né? Vai. Vai, pera. Vai. É, vai. Eee. 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 E aí tá aí ó tô limpando a quadra aí mas ele só não tinha acaba assim que o gols meu time é esse daqui eu faço lá e vamos para o jogo toca aí tá bom aqui ó a a a a a Vamos para a frente. Aqui. Aqui, aqui. Do outro lado. Vamos para a frente. Vamos para a frente. Vamos para a frente. Vamos para a realidade. Vamos, Felipe. Bota, bota, bota. Chuta. Boa, uma zero. Boa, uma zero. Boa, uma zero. Boa, uma zero. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos para o Almeida, vamos para o Almeida Vamos para o Almeida Se você deslizar, você vai sair Aqui Nossa, que bonita agora Vamos para o Almeida 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 Vamos para o Almeida